Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso do IBGE 2020. Concurso tem novo aval com 192 vagas, edital em abril. A fonte, confiável, eu deixo na descrição desse vídeo. Então, vamos aqui. O novo concurso IBGE foi autorizado nesta terça-feira, dia 4, com mais de 192 vagas temporárias. Os aprovados atuarão no censo demográfico 2020. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem um novo concurso IBGE 2020 autorizado. O aval foi publicado nesta terça-feira, no Diário Oficial da União, e permite a contratação de mais de 192 profissionais para o censo demográfico. As oportunidades serão temporárias, assim como os demais concursos do IBGE que visam ao censo demográfico. O Instituto confirmou os cargos que serão contemplados e a distribuição de vagas. Confira, agente censitário de pesquisa por telefone. Serão 180 vagas e supervisor censitário de pesquisa e codificação. Então, o que eu te recomendo nesse momento é pegar provas anteriores e resolvê-las. Pegar o conteúdo programático e começar a fazer questões. Você precisa treinar. Ah, vou esperar aí o edital sair, esperar ser tudo publicado para ficar mais tranquilo. Não, tem que fazer com antecedência. Fazer com antecedência e mais. Rodrigo, é temporário. Tá, é temporário. Você faz o concurso, passou. Você vai pegar experiência com prova, adrenalina de prova, que eu sempre falo aqui. É interessante você estar no cenário de prova. Você precisa se testar. Então, vai te ajudar muito você estar participando desse concurso. Então, faça. Ah, mas que me falaram que não vale a pena, que não vale a pena. Não fica dando ouvido às pessoas. As pessoas, os sabotadores vão te derrubar. E não é o caso aqui. Estamos aqui. A minha ideia aqui é passar para você aqui a verdade. Sabotadores que não entendem nada de concurso público. O que mais? Você não deveria nem estar falando para essas pessoas que você está fazendo concurso público. Nem deveria falar. Nem deveria. Concurso público, você tem que ficar sozinho, na sua. Tem que falar com quem entende e olhe lá. Porque se você falar com pessoas que nunca fizeram uma prova, não sabem como é que funcionam as coisas, vai começar a falar para você um monte de besteira. Então, toma cuidado. Faça sim esse concurso, porque vale a pena. Ah, Rodrigo, é processo seletivo simplificado. Ah, é concurso público. Você vai ter que estudar também, da mesma forma. Vai ter que estudar, vai abrir mão aí de um final de semana, para você estar trancado em uma sala com pessoas que você nunca viu na sua vida, para você fazer a prova. Então, veja isso como concurso, sim. De acordo com a portaria desta terça-feira, 4. O Instituto terá que definir a remuneração dos profissionais a serem contratados. Os requisitos ainda não foram revelados. Os aprovados irão atuar com pesquisa para o centro, por telefone. A unidade de atuação será no Rio de Janeiro, capital. E mais, concurso IBGE terá editais este mês. Além do novo concurso autorizado nesta terça-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem dois editais previstos para este mês de fevereiro, com mais de 225 mil vagas. Muita vaga. Você só precisa de uma. Só uma. Um deles terá oportunidade para agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Ambas carreiras têm nível médio como requisito e soma 29.678 vagas, conforme a portaria autorizativa de agosto. Os ganhos são de 2.400 reais. Aí você faz, né? Poxa, Rodrigo, muito pouco. Você faz, ajeita aí as suas coisas, já avisa outros concursos. É a mesma coisa, é a mesma ideia que você vai pegar experiência com prova. Por quê? Você vai estudar, vai pegar questões anteriores, vai pegar o conteúdo programático, vai ficar estudando. Não vai esperar editar ou sair, vai estudando aí aos pouquinhos. Não é estudar 12 horas, não precisa fazer isso. Se você quiser, você faz. Aos pouquinhos, porque aí quando o edital sair, você vai estar com mais tranquilidade, vai estar no conteúdo fixado. Vai tudo ficar mais fácil. Já o outro edital confirmado é o de recenseador, com 196.000 vagas autorizadas. Neste caso, a carreira tem nível fundamental completo, como requisito e um salário variado, conforme a produção. O processo de escolha da banca segue em andamento. Aí é nível fundamental. Nem vem querer pensar pequena aqui, a língua fundamental não vou estudar não. Estou nem aí. Não é assim que as coisas funcionam não. Tem que sentar assim, estudar com calma, pegar o conteúdo programático, questões anteriores, para você fixar o conteúdo. O processo de escolha das bancas organizadoras já foi iniciado e aguarda o procedimento legal que ocorre em sigilo internamente no IBGE. Não é possível fornecer informações sobre quantidade ou nome das bancas envolvidas, disse o Instituto em janeiro, segundo esta fonte aqui. De acordo com o coordenador de recursos humanos do IBGE, Bruno Malheiros, alguns cargos não terão mais concurso. Neste caso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não realizará seleções para as carreiras de supervisor e recenseador PA. Ambos os cargos somam 5.404 vagas, conforme portaria autorizativa. Desta forma, sem esta carreira, os próximos concursos do IBGE terão uma oferta de cerca de mais de 225.802 vagas temporárias e não mais 231.000 oportunidades, como estava previsto no avão. Então, conforme retificação da portaria autorizativa, todos os editais do concurso IBGE para o censo 2020 deverão ser publicados até maio deste ano. Confira agora os próximos editais previstos. O que eu estou aqui falando para fazer é o supervisor, calcente, 4 vagas, a escolaridade aqui não está sendo informada, nenhum salário. Agente censitário municipal, 6.100 vagas, nível médio, salário aí de 2.400. Agente censitário supervisor, vão ser 23.578 vagas, nível médio, 2.000 reais. Vai ter também aqui o codificador censitário, 120 vagas, não informada, a escolaridade, nenhum salário. E recenseador, com 196.000 vagas, nível fundamental, salário aí de 1.100 reais. Então, é isso que eu tenho para falar, a dica que eu te passo nesse momento é estudar provas anteriores. Tudo bem? Não tem mistério, é conteúdo programático e você começar aí a estudar com qualidade, conforme suas limitações. Rodrigo, trabalho, mas eu quero fazer esse concurso. Beleza. O que você faz? Almoça 30 minutos, estuda 30 minutos. Está no ônibus, já saca o material e já começa a estudar. Tudo bem? Porque até o edital ser publicado, você já vai estar aí com bastante conteúdo já armazenado, já fez bastante questões, já vai estar em ritmo de prova e isso vai te ajudar muito lá na frente, tá bom? Então, fico por aqui. Os melhores materiais para você estudar para o IBGE, eu vou deixar na descrição desse vídeo e nos comentários também. Bem, ótimo dia, bons estudos, até o próximo vídeo. Tchau!